Música Meu povo, eu aqui de novo E dessa vez eu ia falar com vocês Fazer a resenha sobre a colônia Águas Violeta Porque assim, nas minhas caixas quando chegava Eu sempre dizia que eu gostei, gente, eu gostei muito dessa colônia Não tinha noção do que era ela, né? Eu pedi numa promoção que tinha na Natura E lá veio o perfume errado, né? Veio tipo uma substituição Eu, ah, não Mas gente, na hora que eu senti a fragrância Que eu vendi e as pessoas gostaram, gente Realmente a fragrância é boa Muito boa Ela é uma fragrância floral Como vocês já sabem, né? Eu gosto desse tipo de fragrância, né? Ela contém, gente É 150 ml, tá? 150 ml Tá dando pra vocês verem agora 150 ml Ele vem nessa caixinha O frasco dele, gente Não tem spray, né? Ele tem orifício aqui, ó Assim Pra você passar na medida certa, né? Porque ele é um perfume um pouquinho forte, né? É bem aquela coisa de Cheguei, eu tô aqui E ele continua Apesar de ser só considerado, gente Uma água de colônia Ele é assim Se você A forma que você coloca ele Que ele fica a fixação pelo menos na minha pele E das pessoas que eu vendi o produto Ele tem o custo-benefício, gente De um perfume Porque ele dura na pele E fica com aquele cheiro intacto Aquele cheiro dele mesmo, né? Então Como vocês já estão vendo É de violeta, né? De jasmin e flores Ele é de jasmin e flores Na verdade, é daquela linha floral, né? E possui a concentração forte Como eu já disse pra vocês Apesar de não ser considerada De ser considerada uma água de colônia É muito em conta Ele é muito em conta Pro preço aí de um perfume Que a gente diz que fixa mais Que é mais forte, né? Então você vê Ah, é só uma água de colônia Eu passo pós-bene, pronto Mas não A gente consegue usar ele como um perfume mesmo, gente Ele é muito bom E dura em torno Assim, de duas a três horas Se você tiver um ambiente quente Mas se tiver num ambiente, assim De temperatura E que É Ambiente de temperatura agradável Assim, aquele ambiente Que fixa mais o perfume Que você vai suar, né? Transpirar Então ele dura mais Em termos de quatro horas Apesar de eu estar falando assim pra vocês Ah, mas poxa Só dura quatro horas Gente, ele é uma água de colônia O preço em conta E a gente fala assim Na pele De acordo com o que eu usei, né? Mas muita gente fala Tipo Meu irmão com a minha Com a minha cunhada Ele me falou Que ela vai pro serviço E volta Ela trabalha pela manhã E volta às 14 horas 15 horas Em farmácia Que ela trabalha E Ela volta ainda Com o cheiro do perfume Então ele diz que é muito bom Então, gente São testemunhas de pessoas Que Também gostaram do perfume E assim A sensação que as pessoas Ao teu redor tem Apesar dele ser um perfume floral Mas é daquele cheiro de refrescância Aquele cheiro agradável Aquele cheiro Você passa ele Ele é bem forte Mas depois que vai pra tua pele Ele fica aquele cheiro agradável De ambiente Um cheiro ambiente muito mesmo agradável Gente Assim Agradável e refrescante Eu super indico ele Porque eu mesmo uso Muito top Gostei demais dessa colônia E é isso que eu tinha pra falar pra vocês Se você quiser adquirir Adquira essa colônia Com uma consultora Natura Ou se preferir Visita a nossa loja www.lecamprendimentos.com Tá? Que a gente tem disponível lá pra vocês Será um prazer te atender E também, gente Eu deixei resenha também Da colônia Lá na nossa página Que é no nosso blog Que é www.cantinhalé.slz www.blogspot.com Quero pedir um favorzinho pra vocês Mas, né? Que a mulher pede A bicha é chata, né? Mas eu vou pedir ali Tô nem aí Gente Vai no nosso Facebook Ajude Ajude-nos a Ter mais pessoas Aumentar o nosso número de seguidores Deixa o seu curtir lá Comente as fotos A gente tem o perfil da Leia Que é empreendimentos, né? Tem a página Cantinho da Leia S.L.Z Tem também o Instagram Arroba Cantinho da Leia S.L.Z Vai lá Segue a gente Esteja fazendo parte Da nossa família E que a gente Venha crescer a cada dia Né, gente? Então Beijos no teu coração Tchau Fui